Bem, aqui na programação da Rádio Nova Era, a gente traz mais informações, agora há pouco a gente participava aqui, eu falava sobre esses manifestos que estão ocorrendo nas rodovias da região, disse que hoje começou a manifestação também no município de Lidianópolis, e quem traz informações pra gente aqui é o Eduardo, e ele tá lá com o pessoal, com os agricultores, com outras pessoas que estão participando deste manifesto. Eduardo, como é que é o teu nome completo mesmo, Eduardo? Eduardo Trombini. Eduardo, aí em Lidianópolis, nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, essa manifestação também começou, né? Sim, sim, começamos hoje. Até eu recebi uma informação que a característica dos demais locais são caminhoneiros, aí no município de Lidianópolis, a informação que a gente recebeu é que tem bastante agricultores que também estão participando, né? Sim, a agricultura tá junto aqui, aliás, eu sou um agricultor, né? E tamo convidando aí todos os agricultores, os caminhoneiros aí pra ajudar a gente também, já tem bastante gente dando uma força, e pra gente tentar mudar alguma coisa nesse país, né? Vocês têm recebido orientações de algum líder do Paraná ou aqui da região pra ir procedendo? Como é que vai procedendo esse manifesto? Até quando vai? Tem alguma informação nesse sentido, Eduardo? Então, temos informações sim, estamos fazendo o que eles estão passando pra gente, né? Só que até quando a gente não sabe? A ideia da gente é ficar aqui até ser resolvido o problema no país. Exato, exato. O manifesto, ele tem um foco que existe aí, na verdade, uma queda de braço entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, esse também seria o objetivo de vocês, né? Sim, esse é o objetivo e pedir o voto impresso, né? Auditável, impresso, né? Sei, sei. E o impeachment dos ministros do STF. As pessoas que têm passado por aí, têm entendido essa proposta de vocês? Têm colaborado, Eduardo? Desculpa, pode fazer a pergunta de novo? As pessoas que vão passando por aí, os motoristas que vocês pedem pra parar, têm compreendido? As pessoas estão bastante compreensíveis em relação a isso? Com certeza, porque a gente tá fazendo uma coisa bem pacífica. Tudo que é perecível, questão de saúde, os carros baixos, estão passando tudo. A gente tá segurando o pessoal umas três horas, duas, três horas no pátio e soltando pra eles conseguirem chegar mais próximo de casa. Estamos instruindo eles a, quando chegar em casa, ficar parado até ser resolvido o problema no país. A intenção nossa aqui não é judiar de ninguém. É uma manifestação pacífica pra gente poder chegar em algum lugar nesse país. Eduardo, você acredita que em algum momento pode ser que também haja uma interdição pra veículos de passeio? Então, não foi passado nada pra nós ainda sobre isso. Exato. Mas se for necessário, sim. Exato, Eduardo. Queria desejar boa sorte pra vocês aí, dizer que a gente tá aqui acompanhando. Qualquer comunicado, qualquer informação, nós estamos à disposição, tá bom? Obrigado, vocês. Obrigado, Eduardo. Vamos juntos aí. Obrigado. Falamos com o Eduardo, então, direto ali do município de Lidianópolis, onde esse manifesto tá ocorrendo, onde também hoje tem um ponto de bloqueio, e como ele disse, os caminhões que estão sendo, os veículos de carga, é que estão parando neste local. Tchau.